Saudações pessoal, muito boa noite, estamos aqui na peça agora Guarujá, olha o trânsito galera, até no corredor está trânsito É galera, a volta do litoral está daquele jeito Lembrando aí, chapim do mumu.com.br, facebook.com.br, mumu nega 6 E aí Amém. Posto policial, tudo certo, sem novidades. Temos uma bandite aí na frente, aparentemente uma bandite, né? Galera, no acostamento, galera, não façam isso, ok? O acostamento é pré-emergências, galera. Fora que a multa é caríssima. E é isso aí, galera. Vamos filmar e vou mostrar tudo pra vocês nesta volta do litoral. Agradecendo a todo mundo que acompanha o canal. São centenas de comentários aí por semana. Carinho muito grande é que eu sinto por todos vocês aí. E que vocês demonstram por mim, galera. Obrigado de coração. A medida do possível é que respondemos todos os comentários. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde todos os comentários. É, aqui eu vou ter que cortar pra direita. Olha lá, é um fechando o outro na saída do pedágio. É isso aí, galera. Fora, te abraço, ficamos por aqui. Vamos fazer um vídeo mais longo? Vamos fazer um vídeo mais longo pra vocês, então. Talvez eu não fale o vídeo inteiro. Mas vamos fazer um vídeo mais longo pra vocês. e aí, galera. Vamos fazer um vídeo mais longo pra vocês. É isso aí galera Peça agora, já vamos pegar a rodovia dos imigrantes logo logo Peça agora, já vamos pegar É isso aí galera, escândalo notório E aí 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 É isso aí galera Vocês estão acompanhando toda deslocamento até imigrantes E depois vão acompanhar a subida Não sei se no mesmo vídeo, mas pelo menos um vídeo mais longo aqui eu farei E aí 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 Complicado hein galera Complicado É isso aí galera Forte abraço Valeu